O meu nome é Joana Leão, o projeto chama-se Tintoraria Natural, a utilização dos corantes naturais nas fibras naturais. O nosso projeto consiste na abordagem de todas as etapas do tingimento, desde a produção até ao tingimento na fibra natural, que é lá no nosso caso. Este projeto é inovador não por criar um produto novo, mas por valorizar os produtos que já existem e que são tão característicos do nosso território, quer seja lá ou mesmo as plantas. Por outro lado, por conseguir trazer resultados e evidências, quer para os artesãs, quer para os produtores, quer para a indústria, de que efetivamente estes produtos têm potencial e que podem ser utilizados e valorizados. O impacto deste projeto em termos de sustentabilidade, eu penso que se podem nomear vários aspectos. Em primeiro lugar, a valorização de uma raça autóctona, a ovelha campaniça, tão tradicional desta região. Em segundo lugar, a diversificação de culturas que podem ser adotadas pelos produtores. Também o consumo sustentável dos recursos naturais. E, por fim, conseguirmos resultados que mostrem que a utilização dos corantes naturais é uma alternativa viável. Sermos finalistas do Prémio Crédito Agrícola é o reconhecimento que, de facto, estes recursos naturais têm potencial e podem ser aproveitados e utilizados para o mercado. E, claro, está o reconhecimento de todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela equipa. E, claro, está o reconhecimento de todos os corantes.